Oiê, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, vamos decorar mais um cantinho aqui para o Natal. Eu já decorei o banheiro, se você não viu, vou deixar o link aí para vocês verem. E agora eu vou decorar o meu cantinho do café. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar o que está aqui para a gente poder começar a colocar a nova decoração. Vou aproveitar e já vou dar uma limpada. Aqui na minha cafeteira eu vou colocar essas xícaras aqui vermelhas de bozinha. Toda hora eu coloco elas, gente, mas é a mais cara de Natal que eu tenho, ó. Fica bem bonitinho. O item que eu comprei, que foi R$8,00, que eu falei que é o valor que a gente vai gastar para decorar aqui, é esse porta-bolo, porta-docinho, ele é de plástico, ó. Bem bonitinho. Eu paguei, acho que foi R$8,00 dele mesmo, não tenho certeza se foi R$8,00 ou R$8,99, eu acho que foi R$8,00. E eu comprei em loja que tem coisa para festa e eu vou usar ele aqui para decorar o nosso cantinho. De resto, é tudo coisa que eu já tenho em casa. Como foi para vocês no vídeo do banheiro, coisas que eu fui reutilizando. Então, o desenfeite que era de um lugar, eu passei para outro e vice-versa. Vou colocar esse porta-doce aqui atrás, ó, para dar uma altura. Vou manter o vazinho que já estava ali, mas vou trocar. Vou colocar esses galinhos de azevinho, que eu sou apaixonada, gente. Eu amo esses galinhos de azevinho. E eu vou colocar eles aqui também. Eu acho que vai ficar bem bonito no vazinho vermelho. Depois ali a gente arruma. Eu vou colocar em cima desse porta-doce. Tem também esse açucareiro transparente. Eu não vou colocar açúcar, porque senão vai juntar a formiga aqui. Mas eu vou deixar ele ali e aí quando chegar a visita eu coloco o açúcar. Para esse cantinho ali não ficar vazio, eu vou colocar esses enfeitinhos. É baratinho, assim que a gente comprou de pacotinho, que eu já tinha aqui em casa. Vou colocar aqui em cima. Acho que vai ficar bem charmosinho. E vai terminar de compor aquele cantinho. Eu tenho essas latinhas aqui de Natal, que eu amo de paixão. Essa grande eu vou colocar aqui na parte de baixo, depois eu mostro para vocês. Mas eu vou usar as duas pequenas, ó. São latinhas de Natal. Eu não vou colocar nada por enquanto. Esse cantinho do café a gente não usa muito, para falar mais a verdade, é mais decorativo. Mas você pode colocar biscoito, o café e o açúcar, né? Mas o meu vai ficar mais decorativo mesmo. Talvez depois eu até coloque alguma coisa. Eu vou colocar ali naquele canto. As duas. Depois eu vou ver de frente se está certinho, gente. Porque eu realmente não estou de lado. É meio difícil de ver. A bombonier que estava ali, eu vou continuar usando ela. Vou colocar aqui, porque eu acho lindo o bombonier. E aí eu comprei esse papatinho de bala aqui, de morango, que super combina com o Natal, né, gente? Pensa numa balinha que tem cara de Natal. E vou colocar aqui. Acho até que eu deveria ter comprado mais. Não. Deu certo, ó. Veio um papel extra. Ó, vou colocar ali. E vou tampar. Já ficou super a carinha do Natal. E ficou pronto o nosso cantinho do café. Eu gostei bastante. Ficou bem diferente do ano passado. Vou deixar aqui também para vocês, se vocês quiserem ver, como que ficou a decoração do ano passado. Me conta aqui embaixo o que você achou. E se você também tem um cantinho do café e fizer uma decoração inspirada aqui no meu cantinho, me manda lá no Instagram, arroba anadmarco, ou pelo Facebook, canal anadmarco. Eu vou adorar ver e vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Vai ter mais vídeo ainda de decoração de Natal. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Se você gostou, deixa um joinha aqui para mim, que ele é muito importante para o crescimento do canal. Já se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.